Salve rapaziada do canal, Jony na área e hoje nada mais nada menos eu trouxe as próximas rações que a gente vai testar aqui no canal Meu nome é Jony, meu nome é Jony Lembrando que o teste de ração que eu faço aqui no canal ele demora porque eu não faço por visualização Eu faço porque eu quero realmente saber se elas são boas e também quero trazer as melhores custo-benefício aí que eu sei que não tá fácil pra ninguém né rapaziada A ração tá cara, a mais barata de uns meses atrás tá em torno de 140 a 160 reais Nem sei mais se a gente pode chamar de custo-benefício porque ficou extremamente caro comprar ração Traz ele aqui ô Luiz Pra quem me pergunta lá no Instagram, cadê o mug, cadê o mug, será que ele tá vivo, será que ele tá com o Jony ainda Tá aqui rapaziada, olha aqui que lindão Coisa linda do boy Opa, é, aqui não vou cortar não, é a realidade Ele tem a alma de um pincher, o corpo de um salsichinha e o rosto de um spitz Então o mug pode ser considerado uma nova raça É ele Ai, ai, caraca Tomou isso aí? Ô mug, não me envergonha cara, não me envergonha Então rapaziada, voltando pra ração Se você quer desconto, compra com meu cupom na Petlove Daí você me pergunta, ah, mas eu já usei o teu cupom Cara, eu fiz vários cupons pra você usar e ganhar 15% off de desconto na Petlove Parece pouco, né? Mas eu sempre passo as rações que estão em promoção no meu Instagram Que eu vou tá deixando aqui embaixo E daí você pode usar a promoção mais o meu cupom e vai ficar muito barato a sua ração Vou dar um exemplo A ração Frost que eu tenho aqui Essa ração Frost que tava na Petlove por 200 e poucos reais Tava na promoção esses dias, um tempo atrás, uns meses atrás E tava, eu acho que 50% de desconto ou 40% de desconto, não me lembro ao certo Daí ela tava por 150 reais com o desconto da Petlove E a pessoa usando o meu cupom foi pra 130 reais Agora eu faço um desafio pra você Vai lá no site da Petlove e vê quanto tá custando essa ração Quem comprou, comprou, rapaziada Ração muito boa, de qualidade, super prêmio Já usei, já comprei mais E essa aqui é uma ração muito boa Pena que agora voltou pra 250, 260 reais E fica muito difícil comprar Por isso que o vídeo hoje vai ser das custo-benefício Que o brasileiro pode comprar Rapaziada, quando a gente fala custo-benefício A gente fala da massa brasileira que trabalha E que não consegue gastar tanto Mas que precisa comprar ração E se engana, quem acha que cento e poucos reais 130, 140 reais é barato Porque vamos supor que você precise comprar 3 sacas por mês Vai ser tão barato assim? Não vai Então a gente tem que ir atrás das que estão na promoção As que valorizam o consumidor E que também pode oferecer uma qualidade boa pro seu cachorro Pra quem chegou agora e não me conhece Eu tenho Bull Terrier Quem é mais antigo e já me conhece Sabe mais ou menos o que os meus cachorros comem Então é o seguinte, rapaziada Antes de começar o vídeo Eu vou dar um feedback das 3 últimas ações Que eu testei aqui pra vocês A Frost Pup LB Excelente, excelentes resultados Sem comentário Já tem vídeo aqui no canal sobre essa ração Balance É uma ração custo-benefício Realmente é uma custo-benefício Só que Ela não foi muito boa pros meus cães Se foi bom pro seu cão Parabéns Show de bola É uma ração que eu não curti muito Também não curti muito a composição Vai me desculpar a Balance Não é nada pessoal É os resultados que eu tive com os meus cães Na prática Então a Balance é uma ração que eu acho que eu não voltaria a comprar A não ser que eles mudem a fórmula E mantenham o preço Que é muito importante, né? Não adianta mudar a fórmula E botar preço equivalente a outra ração que a gente pode comprar aí Vamos valorizar as pessoas ou a indústria de ração Eu sei que a matéria-prima aumentou Que ficou tudo mais caro Mas a gente não ganhou aumento de salário Então facilita pra nós E essa é a clássica Golden Especial, tá? Que é uma ração básica da Golden Da linha Golden E ela é muito boa Ela já foi uma custo-benefício Hoje eu acho que tá 150 reais Dependendo do local Não sei quantos que tá Eu sei baseado na minha região E também nos preços da Petlove E como eu acabo comprando mais de uma saca Eu acabo sempre ganhando o frete grátis Então eu não sei como você faz Mas eu faço assim Agora vamos pro que interessa, rapaziada Então o recado tá dado Quer economizar Usa os cupons aí que eu deixei disponível pra vocês Também vou deixar nos primeiros comentários E agora a gente vai pro título do vídeo Pequenos criadores Eu comprei as rações que vocês me pediram Eu não sou disso, tá? Eu gosto de time que tá ganhando Não se mexe Essa é a minha filosofia Só que como eu abri aqui um espaço público Pra vocês comentar Eu fui atrás de vocês E eu também tenho mais de dois cães Então eu posso diversificar algumas rações Pra alguns cães Sem prejudicar o organismo do animal A primeira que eu vou falar É a 4i Gourmet Vamos ver a composição aqui, certo? Farinha de vísceras de frango Mínimo 10% Farinha de vísceras de frango Muita gente que acha que sabe de ração Diz que é uma proteína ruim Que não é boa Que não sei o que Mas ela tá em segundo item Como proteína boa numa ração Perdendo pra carne fresca E em segundo lugar Tá um item que eu não gosto E sempre falei em vários vídeos Pra quem acompanha aqui Farinha de carne ossos Farinha de carne ossos É como se fosse um item Pra suprir o número da proteína Entende? Uma proteína de baixa digestibilidade Já falei sobre esse item específico Aqui no canal Procure aí o título Como desvendar o rótulo da ração Em 13 minutos Procure esse vídeo Que é muito interessante Tá aqui no canal Vai te ajudar a solucionar Seus problemas aí Nas próximas escolhas de ração Em terceiro lugar Tá farinha de peixe Farinha de peixe Não é ruim Farinha de peixe Não é ruim É nutritivo Mas é um item Que eu não gosto muito Tem um bate-papo aqui Com o veterinário Nutricionista Edgar Que eu aposto Que vocês conhecem Se vocês gostam De alimentação canina E ele fala Sobre o milho Na ração Vídeos que vocês Deveriam assistir Pra poder entender mais Aqui eu não trabalho Com marketing de ração Rapaziada Eu quero falar Real pra vocês Eu não quero ser polêmico Eu podia fazer Mil vídeos Com essas rações aqui Vou fazer um só Nem que ele fique longo Porque eu quero jogar Real pra você Outro item Que eles deveriam Remover das rações É o BHA-BHT Que a longo prazo Não importando Se é pouca quantidade Que é o que eles alegam Eles dizem Que é uma quantidade mínima Que não vai oferecer Danos ao cão Mas a longo prazo Já foi constatado Que sim Pode ser cancerígeno Ao seu cachorro Outro item Também que é bastante falado Uns defendem Outros não É o transgênico Agora eu tenho Uma pergunta pra você Que defende o transgênico Você tem duas opções Talvez possa fazer mal Ou talvez não faça Olhe aí e comenta aí embaixo Vou dar a chance De você se justificar Porque aqui é aberto Pra debate Mas debate saudável Se xingar Já vai ser bloqueado E já era poucas ideias Mas também tem coisas legais Nessa ração Que é a proteína isolada De suíno Opa de beterraba Não gosto da ideia De ter cloreto de sódio Que é o sal comum Extrato de uca Que é pra reduzir O odor das fezes Do seu cão Acho que isso Quase todas tem agora Não tem glicosamina Nem chondroitina Que muitas pessoas Querem na ração Que é pra articulação Do cão de vocês Que a longo prazo Vai ajudar o cão Não ter problema Nas juntas Nas articulações Então é um item Bastante procurado Por quem compra ração Uma coisa que eu não gosto É eventuais substitutivos Quer dizer Se acabar um item Que você acha Que era benéfico Podem substituir Por outros itens similares E isso deixa a gente Bastante com o pé atrás Porque pode faltar sempre E ele sempre usar Os eventuais substitutivos No fim Você nunca vai saber Realmente o que tem Dentro da ração Proteína bruta De 22% Extrato etéreo De 11% Ah o que é Extrato etéreo Pergunta bastante feita Aqui Tem um vídeo Dedicado a isso Aqui no canal também Cara o meu canal Tem muita coisa Que eu já respondi Eu não posso ficar Repetindo as coisas Que eu falo Em todos os vídeos Então convido A você a conhecer Os meus outros vídeos Tem mais de 500 vídeos Aqui no canal E eu convido você A conhecer O preço das rações Eu vou estar deixando Aqui embaixo Numa tarjinha Tá Pra você estar Comparando com o que você paga E daí você faz A melhor escolha A segunda rapaziada É a Qualiday A Qualiday É da mesma fabricante Da Alcanis Essa aqui realmente É uma custo-benefício Tá Tá num preço muito bom Na Pet Love E eu não vou ficar repetindo Que com o meu cupom Você ganha mais 15% De desconto Essa realmente É uma ração Que me interessou E é uma ração nova Ela tem como primeiro item A farinha de vísceras de aves Que é uma proteína boa Que não é farinha De subprodutos É farinha de vísceras de aves Tá em segundo lugar Como proteína boa Farinha de carne suína Ela não é farinha de carne e ossos Ela é a farinha da carne Então ela não é igual A farinha de carne e ossos Sendo considerada Uma proteína boa Proteína isolada de suíno Também não é ruim É bom Aí tem quireira de arroz Que é um energético Milho integral moído Como a gente já falou ali antes Eu vou pegar as partes Mais importantes aí Que eu acho Pra não ficar tendo que falar Todos os itens Que a ração tem Certo Então essa ração tem Prebiótico Extrato de uca Como eu disse Quase todas tem Tem glicosamina E chondroitina Você aí que é apaixonado Por esses itens da ração Visando a articulação Do seu cachorro Tá certo Você não tá errado É indicado mais Pra cães pesados Que vão botar peso Nas articulações E consequentemente Precisam desses itens aí Pra ajudar A manter As articulações Do seu cão saudável Tem BHA A BHT Quase todas vão ter Nessas custo-benefício Que nem sei mais Pode ser chamada De custo-benefício Por causa do preço elevado Boteína bruta De 24% Extrato etéreo De 13% E sim Como você tá vendo Tem transgênico Então se você tá vendo Que tem o T Ali amarelo É porque ela tem transgênico Beleza? Quase todas Custo-benefício Também vão ter Bora pra próxima Rapaziada Vocês pediram E pediram com força Não foi leve não A Grand Plus Gourmet Nova Fórmula Porque eu tenho A Grand Plus Gourmet Aqui no canal Só que era a antiga fórmula Ela já bateu 10 mil visualizações E todo mundo ficava falando Ah mudou a fórmula Mudou a fórmula Mudou a fórmula Será que isso aí Não é pelo marketing? Sabe o que eu notei rapaziada? Que conforme a gente vai fazendo Vídeo de ração Não só eu Como outros canais aí O marketing dessas empresas Elas estão se ligando Pra o que vocês querem Quer não ter transgênico Quer não ter BH BHT Quer ter glicosamina E chondroitina Então eles podem pegar Esses pontos aí Que vocês querem E também podem tirar Outros que vocês nem conheciam Que tinha Você consegue me compreender? Eles não são bobos rapaziada Vocês acham que eles iam mudar Uma ração sem mudar nada Só com pontos positivos E manter o mesmo preço Isso é uma teoria da conspiração Que eu tô levantando Não é nada Não é nada comprovado Entendeu? Eu não costumo pensar Que as coisas melhoram Da noite pro dia Assim Passa de mágica Infelizmente rapaziada Eu não posso abrir Todas essas rações E mostrar os grãos Pra vocês Teste de palatabilidade Porque eu vou acabar Estragando as rações E eu ainda tenho ração ali Mas nas próximas semanas Eu posso estar testando Uma por uma Quando eu for abrir A saca Daí eu abro a saca Mostro o grão Pra vocês Mostro o cachorro Comendo pela primeira vez A ração E dessa forma Eu não estrago ração Nem tudo é visualização Rapaziada Eu tenho que pensar No bem estar Dos meus cães Em primeiro lugar Também tenho que pensar No armazenamento Da ração Imagina se eu abro Todas essas rações Só pra mostrar os grãos Pra vocês Vou estragar elas Então tudo tem o seu tempo Vamos esperar Que vai dar tudo certo Por isso que é importante Você acompanhar o canal E se inscrever Aqui no canal Então como vocês já conhecem Porque foram vocês Que me fizeram comprar ela Então como vocês já conhecem Essa ração É uma ração Que não tem conservante Não tem transgênico Não tem clorante Não tem antioxidante BH, BHT Tem chondroitina Tem glicosamina Composição básica Rapaziada Farinha mista de peru e frango Beleza, é bom Farinha de víceras de aves É bom Farinha de suíno É bom Então como toda melhoria Rapaziada Como eu falei no início Quando eu comecei a falar Dessa ração aqui Tudo tem o seu preço Vocês queriam que ela melhorasse Certo? Porém Agora ela tá numa saca menor E ela tá por 10 quilos A 160 reais Então era uma ração Que custava 130 reais Há um tempo atrás 15 quilos Então Vocês queriam essa melhoria Vocês conseguiram Agora vocês tem que pagar o preço Certo? Nada vem de graça Eles pensaram assim Ah, vocês querem que a gente melhore esses pontos Beleza, a gente vai melhorar Só que a gente vai ter que ajustar o preço Ou melhor ou pior A gente vai mudar de 15 para 10 quilos E vamos cobrar 160 reais E cada vez vai aumentar Então pra tudo tem um preço Beleza? Essa é uma ração que eu acho também Que é muito boa, certo? Não sei mais se a gente pode chamar de custo-benefício Fico até com vergonha de falar Que uma ração de 160 reais 10 quilos É custo-benefício Não consigo mais ter essa coragem Custo-benefício é a Nutrilus Que é 109 reais Só que claro A Gran Plus é melhor que a Nutrilus Agora bora lá, rapaziada Pra verdadeira custo-benefício Não tô dizendo que é melhor que as outras Tô dizendo que ela é uma custo-benefício Porque ela custa 109 reais Então essa aqui, rapaziada Seria uma custo-benefício Ela custa 109 reais Na Petlove Agora que tá na promoção Com o meu cupom Mais 15% de desconto Você compra ela por uns 80 reais Por aí Só que normalmente Ela é 139 reais Então aproveita Eu sempre tento te colocar numa boa Então me segue no Instagram Que eu tô sempre botando no stories Rações na promoção Sem mais enrolação Vamos pras composições Farinha de vísceras de aves Como primeiro item Tem um cara chato aí Que às vezes comenta aqui no canal Que ele fala assim Ah, o primeiro item Não quer dizer Que é o que mais tem na ração Cara A gente foi ensinado assim Agora se tem má fé Das empresas De tá trocando a ordem Dos nutrientes Daí não é culpa minha, né cara? Daí é má fé da empresa Porque os primeiros itens Eram os que mais continham na ração Então cara A gente segue a regra Vamos voltar pra composição Milho integral moído Quirera de arroz Farinha de carne Osso bovina Coisa que eu não gosto Realmente eu acho Que isso aí é um preenchedor De proteína Pra bater o número Da proteína da ração Certo? Então isso aí Eu não gosto muito Porque é de baixa digestibilidade Você pode notar Que rações que tem isso Às vezes o cachorro Faz muitas fezes Porque o organismo do cão Não consegue absorver Mas como tem farinha de vísceras De aves como primeiro componente E eu acho que é a maior quantidade Na ração Talvez pode ser que essa ração Seja muito boa pro seu cachorro E pro seu bolso também Então ela tem também Hidrolisado de fígado de frango Que é bom Não contém glicosamina Nem condroitina Que é o que vocês adoram E contém um antioxidante BHA E também se eu não falar Vocês ficam falando aí Nos comentários aí Que eu esqueci de falar Quase todas essas rações Nessa faixa de preço Vai ter BHA Ou BHT Coisas que eu já falei Em outros vídeos Rapaziada Eu vou estar deixando Como observação Aqui embaixo Por escrito Porque daí você pausa E lê E eu não preciso ser repetitivo Ao ponto de sempre Falar a mesma coisa Beleza? Me dê uma chance E assista os outros vídeos Que eu tenho aí no canal Então ela tem Proteína bruta De 23% E extrato etéreo De 10% Que eu acho baixo Ia ser um pouquinho mais alto Fica a dica aí Nutrilus Energia metabolizável Também é uma coisa Que eu vou deixar Na observação aqui Cada vez que eu for fazer Tá? Então feedback dessa ração Porque eu já usei essa ração Vou jogar a real pra vocês Não tive rejeição Dos meus cachorros Tive uma resposta boa E sim Eu compraria de novo Tanto que eu comprei Duas sacas Então vamos pra grande finale Rapaziada Que é a Frost Que é super prêmio É a melhor de todas essas aqui Que a gente viu Só que também agora Tá 250 reais Ou 260 reais Não lembro ao certo Só que é uma ração Que eu vou repetir Vou ser chato Vou repetir Vou pegar no seu pé Tava na promoção Muitas pessoas compraram ela E se beneficiaram De uma ração muito boa Eu já aproveitei E comprei 3 sacas Porque eu acabei pagando 150 reais Não posso usar Meu próprio cupom Mas quem usou O meu cupom Pagou 130 reais 130 reais Numa Frost Super prêmio Top E seus defeitos Mas as qualidades Superam os defeitos É assim que funciona E na prática Ração espetacular Eu faço parte Da Team Breeders Que é da NED Da Farmina E o Jack Come NED Então Eventualmente Eu boto o Jack Aí pra fazer um teste De palatabilidade Mas o Jack Come NED Tá Quando mexe na imunidade Do cachorro Tem queda de pelo Emagrece Tem fezes mole Não consegue ter Uma constância Entendeu Não consegue ter progresso Então se liga aí Molecote Time que tá ganhando Não se mexe Se você chegou até aqui Faz favor de comentar Dá like Compartilhar aí Porque dá trabalho de fazer Parece simples Mas dá trabalho de fazer E isso ajuda O nosso canal A crescer cada vez mais Por último Como vocês estão vendo A Frost A Frost é uma super prêmio A gente já vai começar Logo pela composição Ela tem farinha de vísceras De aves Como primeira composição É muito bom Repetindo Só perdendo Pra carne fresca Farinha de peixe Salmão Bom Farinha de suíno Bom Ovo em pó Bom Hidrolisado de fígado De aves Suíno Bom Glicosamina E chondroitina Bom Tem um tipo de sódio Que não é o sódio comum Que não é o sal comum E abaixo das demais Então ela tem um sódio baixo As outras geralmente São 3 mil miligramas Mínimo por quilo Essa é 2 mil e 300 mil miligramas Por quilo Então ela tem um sódio Abaixo das outras Extrato de uca Também é de um valor elevado A das outras Em questão de porcentagem Isso aí faz com que As fezes do cão Saia muito menos Mal cheiroso Do que as outras Que contém menos Extrato de uca Essa é uma ração Que tem muitos componentes Rapaziada Depois vai lá no site Da Pet Love E você pode comparar Essas informações Do que eu estou falando Mas é muito item Então eu selecionei O que eu ia falar pra vocês Senão o vídeo ia dar 30 minutos A partir desse vídeo Infelizmente Eles ainda usam BHA e BHT Chega a ser um item Que não vai atrapalhar A sua ração Porque as outras Também tem Não confio em indústria Venho aqui pra ela Falar pra vocês Mas algumas rações A gente vê no resultado Na prática Então tem aditivo prebiótico De duas fontes Muito importante Pro seu cachorro E é um benefício Muito importante Numa ração Proteína bruta De 26% E extrato etéreo De 14% Tá dentro aí De uns níveis bons Pra uma ração De adulto Livre de transgênicos Que é muito importante Não tem transgênico Sem corantes E aromatizantes artificiais Proteína animal De alta qualidade Como eu já citei ali Na composição Eu nem tinha prestado atenção Mas eu fui pelo número Lá atrás Na composição E realmente O sódio é reduzido Porque a gente fala Tanto de ração E vê que A maioria É mínimo 3 mil miligramas Por quilo E essa é 2 mil e 300 miligramas Por quilo Então realmente O sódio dela é reduzido E isso é muito bom Pro seu cachorro Rapaziada Ficamos por aqui Vídeo extremamente longo Vai dar trabalho Pra editar Apesar de você achar Que é um vídeo simples Realmente é Mas vai dar trabalho De editar Porque a gente faz corte A gente edita A gente coloca as informações Aqui embaixo no rodapé Então eu peço a ajuda De vocês Pra vocês se inscrever Pra vocês comentar Compartilhar E ajudar o canal A crescer cada vez mais Vou ficar por aqui Meu nome é Johnny E até a próxima Pequenos criadores